Olá, eu sou a Simon e este é mais um vídeo treinamento da GVT. Olá, eu sou o Leandro e estamos aqui para trazer até você uma novidade muito importante. Fiquem atentos, pois essas informações serão muito importantes para continuarmos sendo a empresa de telecomunicações que mais cresce no Brasil. Mas antes de começar, vamos ouvir o nosso vice-presidente da unidade Negócios Varejo, Alcides Troller. A novidade da concorrência é ter plano de minutos. E a novidade da GVT é ter ainda mais minutos para falar e pagar menos por isso. Com os planos mais minutos, os clientes da GVT vão poder falar mais e pagar ainda menos nas ligações locais, interurbanas e paracelular. Agora, os nossos clientes têm várias opções de franquias adequadas a cada perfil de uso. Os planos mais minutos vêm nas franquias 250, 500 e 1000 minutos. Os minutos da franquia que não forem usados em um mês podem ser consumidos no mês seguinte. Muito bom, não é? E esse diferencial é muito importante. Funciona assim. Se você tem uma franquia de 250 minutos e neste mês gastou apenas 200, no mês seguinte você tem 300 minutos para falar à vontade sem pagar mais por isso. Outra novidade é o serviço Favoritos GVT. O cliente não vai pagar as ligações para os números GVT que ele mais costuma ligar. Com os Favoritos GVT, o cliente pode cadastrar até 3 números GVT da mesma localidade e outro número GVT de qualquer lugar do Brasil. O cliente paga uma pequena mensalidade e pode falar à vontade com esses números. É isso mesmo. Basta assinar o serviço Favoritos, cadastrar 4 números GVT, 3 locais e 1 interurbano e falar o quanto quiser. Ah, as ligações feitas para estes números não são descontadas da franquia, deixando ainda mais minutos para o nosso cliente utilizar. E não podemos esquecer das ligações feitas para telefones celulares, que sempre pesam no bolso do cliente no fim do mês. É verdade. Mas pensando nisso, a GVT ampliou as franquias de celular e colocou à disposição dos nossos clientes 10 novas franquias, de 25 a 400 minutos de ligação local, fixo, celular, por um preço muito mais vantajoso. O cliente pede a franquia, paga mensalmente e pode ligar do seu telefone GVT para falar com celulares pagando uma tarifa melhor. Para as ligações de longa distância, também temos novidades. Com o plano de longa distância, GVT 25 noite e fim de semana, o cliente pode ter uma tarifa diferenciada nos horários em que ele está mais em casa, à noite e fins de semana. Para usufruir destas tarefas, o cliente precisa pedir o plano diretamente ao CRC. O plano GVT 25, que a gente conhece como 5 minutos, 1 real, continua sendo o plano de longa distância padrão que acompanha os planos mais minutos. Vale lembrar que todos os serviços adicionais como Conta Detalhada na Internet, Secretária GVT, Siga-me, Conversa 3 e o Serviço de Identificação de Chamadas, continuam como opcionais dos planos mais minutos. Essas são as novidades que a GVT está lançando no mercado. Vamos rever? Os planos mais minutos da GVT foram feitos para que nossos clientes falhem cada vez mais e paguem menos por isso. As características do produto são Franquias de 250, 500 e 1.000 minutos. Os minutos da franquia que não forem utilizados naquele mês podem ser usados no mês seguinte. Favoritos GVT O cliente cadastra 3 números GVT locais e o número GVT de qualquer lugar do Brasil e fala à vontade. Basta pagar uma mensalidade. Franquia de celular ampliada com franquias de 25 a 400 minutos. Novo plano de longa distância GVT 25 noite e fim de semana. E todos os serviços adicionais que você já conhece. Bom, você pode estar pensando que já sabe tudo sobre esta novidade. Mas calma. Na hora de vender ou de conversar com os clientes você precisa estar preparado para todas as dúvidas. Pois é. Lembre-se que você já está bem familiarizado com os produtos da GVT. Mas os clientes não. Por isso trouxemos o Ricardo Sanfelice. Uma das pessoas que ajudou no desenvolvimento desta novidade para falar um pouco disso. É verdade. Embora os planos possam parecer simples para nós existem várias dúvidas que nossos clientes podem ter. Lembre-se que a GVT sempre trabalhou com a tarifação por minuto. Que só agora a concorrência abandonou a antiga tarifação por pulsos. Vamos ver se vocês estão preparados para responder todas as questões de nossos clientes. Você sabe qual é o público-alvo dos planos mais minutos? O público-alvo é o cliente que quer ter o melhor da telefonia mas não deseja ou não pode ter uma solução de banda larga em sua residência ou negócio. Em que momento os planos mais minutos devem ser oferecidos aos clientes? Os planos mais minutos devem ser oferecidos quando o cliente não quer ou não precisa de uma solução que una a telefonia fixa e banda larga. Ou quando ele está em uma área não atendida pelo Turbonet Max. E quais as vantagens destes planos em relação aos planos da Brasil Telecom? Os preços são menores que os da concorrência. Os planos mais minutos permitem ao cliente utilizar no mês seguinte os minutos que ele não usar de sua franquia. Sem custo adicional. O serviço de conta detalhada na internet continua gratuito. Os antigos planos especiais GVT 180, GVT 550, GVT 1100, GVT 2500 e GVT 5000 continuarão disponíveis para venda? Não. Com a entrada dos novos planos mais minutos, esses planos deixam de ser comercializados. Os clientes dos atuais planos especiais serão migrados para os novos planos mais minutos? Não. Não haverá nenhuma migração automática. Os clientes com os planos antigos continuarão com esses produtos. Mas haverá ações de estímulo à migração de clientes. E o plano mais minutos 200, o que é? O plano mais minuto 200 só pode ser oferecido na retenção para clientes que quiserem sair da GVT por desejarem o plano básico de 200 minutos da Brasil Telecom. O plano mais minuto 200 tem todas as funcionalidades dos outros planos mais minutos, exceto o serviço favoritos GVT. Vamos imaginar a seguinte situação. Um cliente tem 250 minutos para falar. Neste mês ele fala 200 minutos, sobram 50 minutos para falar no mês seguinte. Se no próximo mês ele falar 200 minutos novamente, ele terá 100 minutos para falar? Não. É importante lembrar que são levados para o mês seguinte apenas os minutos que sobram de sua franquia original. No caso desse cliente, ele leva para frente apenas 50 minutos, já que sua franquia original é de 250 minutos e ele gastou apenas 200. Se ele falar 250 minutos, a conta fica zerada. E se o cliente quiser uma franquia de mais de mil minutos? Para estes casos, é melhor indicar uma franquia do Economix para o cliente. Bom, é isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Espero que este treinamento ajude você no seu dia a dia aqui na GVT. Muito obrigada pela atenção. Obrigado e até o próximo videotreinamento. Obrigado. 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 Obrigado.